No episódio anterior... Eu preciso que os irmãozinhos ajudem Squash a derrotar Stash e Splash. Tá fechado. Nos ajuda. É... É liberdade! É liberdade, pô! É liberdade! Squash... Qual é o plano? Squash não tem plano, irmãozinho. Foi por isso que Squash libertou os irmãozinhos. Tu quer que a gente crie um plano? É... 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 Pô, então ferrou, Squash. Que a gente não tem plano. Pô, tu tentou roubar lá, pô... Carro lá de churros lá e... E a gente é ruim de plano, pô. E agora, irmãozinho? E agora? E agora? Deixa que eu domine a situação aqui, tá ligado? Paradinha assim, moleque, tá ligado? Que meu primo Tio Gui demissionou, só chegar e fazer aqui assim, ó. Entendeu? Caralho, o carro fedendo, moleque. Agora levanta aí, ó. Olha a diferença agora. Apresento pra vocês... Óleo, o inteligente. Pare, irmãozinho. Machucou, irmãozinho? Não muito, meu amigo. Nada que impeça de... De formular o plano de... Exterminar os irmãozinhos... Maquiavélicos. Ah, olha aí, moleque. Caralhozinho, ó. Bora pra continuar, mano. É... É... Não temos chão pra isso, Squash. Sim, senhor, irmãozinho. Você ainda tem um rádio comunicador, Squash? Pra nos comunicarmos? Tenho sim, irmãozinho. Eu preciso que você use pra se comunicar com eles e... Marcamos um ponto de encontro pra entregar as oferendas. Que oferendas, irmãozinho? Nós. Ih... Qual é, qual é, qual é, qual foi, qual foi, ó? Tá mandado, tá mandado. Nossa oferenda por quê, cara? Na moral. Eu, hein, me chamamos de macumba, irmão. Nós... Nós seríamos todos os irmãozinhos do bonde, irmãozinho? Exatamente, meu caro Watson. Iremos fingir de oferenda e... Iremos neutralizar o... O Stash... E o Splash, né? Ainda demorou, então. Pode ficar pesado, meu amigo. É, agora eu entendi. Eu entendi ele também, mano. Tá logo de macumba. Mas eu entendi. Na hora, assim, eu falei, pô, matem. Gostei do plano, irmãozinho. Mas como vamos neutralizar eles? Um armamento extremamente pesado. Pô, meu irmão. Que queimando aqui, ó. Doido, ó. Tal, 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 tal. Mas nós do planeta, irmãozinho, somos imunes às armas de fogo dos humanos, irmãozinho. Caralho. É tipo, tipo, tipo... Deve ser corpo fechado São Jorge, com certeza. Aí, o que nós fazemos agora, então, olha? É, fala tu. Manda o teu papo. Ora, bolas. Por essa eu não esperava. Squash tem a solução, irmãozinho. Qual é a solução, Squash? Star 0808. Pikachu fly. Ah, é o Traburco, viado namorão. Caralho. 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 Segunda なana. Já falei que não temos tempo pra isso, Squash. Saudade do irmãozinho sequelado, irmãozinho. Squash. Fale, irmãozinho. Marque na latitude, menos 23 0508. Longitude, menos 43 53 98. Onde fica isso, irmãozinho? Numa praia deserta, Squash. Eles vão ter o que merecem. Até porque ninguém mexe com o meu melhor amigo. Essa aí, essa aí. Essa aí, essa aí. Bagulha, bagulha tá borrada no arco de bola. Continua. Primeiramente, Diggin. Segundamente, estamos aqui pra convidar vocês a assistirem nosso show de stand-up no Teatro Bangu, no Bangu Shopping. É isso aí, nos dias 18 e 19, às 21 horas, e domingo, às 20 horas. É isso aí, não vai perder nosso show de stand-up. Garante o teu ingresso. Aonde, Maravilha? Clicando aqui embaixo, aqui, ó. Comprar agora. Garanta logo, porque o bagulho vai lutar. O bagulho vai ficar como? Pikachu fly, ó. Ou então, ó, também lá no teatro, na bilheteria, né, não? Isso aí. Isso aí, vai ficar picadinho demais. Cicragem garantida, meu parceiro. Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri